Em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde, Wendel, pela sua presença aqui, por ter, estar, por estar aqui, depois do convite da gente. E essa de qualquer coisa, Sérgio, me permita, ou seja, os sentimentos pelo episódio. É verdade, em nome de todo a 96FM, a gente que faz o programa Metendo a Colher. Wendel, em primeiro lugar, como é que está hoje a situação, depois desse episódio, depois dessa situação, que você viveu juntamente com a sua família? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Sérgio, boa tarde para os ouvintes da 96, Sérgio Costa aí, né, qual já tem a presença aí, conheço também. E, rapaz, a vida está, a barra está meio pesada, né? Está meio pesada depois de, é domingo hoje, já vai fazer quatro, cinco, seis dias. Só cinco dias. Cinco dias do acontecimento, mas parece que é hoje, né? Inclusive, eu estava vindo para casa agora e vim no meu carro e vi o sangue dela no banco ainda melado, que eu não tinha visto. Porque eu socorri ela no banco e aí já vem aquela lembrança dele do próprio carro, né? Você não tem dormido, né, de domingo para cá, né? Durmo, durmo. Você está dormindo? Durmo porque eu tenho um Deus forte. O Deus da gente, ele é superior a qualquer tipo de problema, né? O Espírito Santo, ele tem me consolado em relação a isso, embora eu esteja sofrendo muito em relação, porque é muita lembrança. Quantos anos de polícia, Wendel? Rapaz, 21, 13 de polícia na rua atuando, o resto dos anos agora reformado, né? Certo. E quantos anos de idade você tem? 54. Você tem 44 anos só? Eu tenho um 4x4 também, né? 4x4 também, Wendel. 4x4. Eu sou mais organizado. Aí fala para nós, Wendel, fala para nós. A pergunta é que não quer calar. Você veio para cá, você é um sujeito homem, você fala mesmo. Então vamos encarar as perguntas do jeito que tem que ser. Os caras foram para lhe matar ou foram para matar a sua filha? Eu acredito que foram para me matar, só que quebraram a ética, né? Eu acho que eles se organizaram, vamos pegar ele. Quem tiver com ele, a gente mata. A cabeça, eu tenho certeza que foi essa. Se não fosse, eles não teriam feito, né? E bandido tem ética? Hein? Na bandidagem existe ética? Rapaz, tem bandido que sabe ser bandido. Não é todo mundo que é bandido, não. Porque dá um bandido de vergonha na cara, não sai mexendo com quem não tem nada a ver, não. É que nem aqueles erruela que rouba um celular, um pobre, uma motocicletazinha, tem um bandido que arraia para cima de banco, né? Mete, não mexe com ninguém, leva mesmo tudo, não mata ninguém. Por isso que chama-se até às vezes de quadrilha organizada. Os caras sabem o que fazer. Essa daqui é desorganizada, essa fala. Essa é desorganizada, né? Eu sei que não é fácil lembrar, mas é para a gente poder entender mais uma vez a dinâmica. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, na maior audiência do horário, quem está também ouvindo em todo ponto do mundo, podemos dizer assim, pela internet, como é que foi a dinâmica disso aí? Você estava saindo com suas filhas para ir para a casa da sua mãe, foi isso mesmo? Dia dos pais? Como é que foi essa situação? Na verdade, eu estou tomando de conta da minha mãe. Ela tem os águia. Você falou para a mãe que ela está debilitada, né? Ela está debilitada. Ela estava internada e saiu. Eu coloquei ela em uma casa para ajudar ela. E estava saindo, gravei um vídeo no Instagram falando sobre a relação de pais e filhos, essas coisas aí, de que todo dia é dia da gente amar os nossos filhos, né? Só esse determinado dia. Fiz a live e saí, a mãe dela ligou perguntando se eu ia sair para algum canto com elas. Eu disse, ô, Carina, tu sabe que eu não sou apegado à data, né? Eu não vou para nenhum canto, não. Vou lá na casa da tua mãe, vou comer um negocinho com elas. Mas você sabe que todo dia eu saio com as crianças e isso daí não vem um caso, assim, não é importante para mim, não. Então eu vou dar uma voltinha, resolver uns problemas aqui de manhã e sair. Aí fui na conveniência, passei a manhã andando só, cara. Passei a manhã andando só, fui no Nordestão, parei na barraca de camarão de uma pessoa que eu conheço, fui numa conveniência. Aí quando deu 11h30, eu digo, vou passar lá para pegar ela para comer no restaurante do amigo meu. Aí cheguei na casa da mãe, a mãe arrumou elas, botou dentro do carro. Você pegou a criança às 11h30 da manhã? Às 11h30 já ia dar 12h, né? Você pegou a Laurinha ou a Lavinha? A Lavinha, as duas. Aí botei, elas vinheram. Aí Lavinha foi e disse, bora, eu quero passar lá em vovó. Lavinha é mais velha. A de oito. Oito anos. Pai, eu quero ver minha avó para me dar um cheiro nela. Aí a gente, bora lá passar, que eu já ia para um restaurante. Aí passei, parei na frente da minha casa, né? Aí desci. Do Gramoré. Do Gramoré. Aí chamei o empregado. Ei, abre aqui, fulana. Aí ela perdeu a chave naquele tempo. Eu não sei onde eu botei, não, mas estou procurando, seu Winder. Aí eu fiquei de costas para a rua. E dificilmente eu fico, mudo do colégio, que eu não vou na frente e mudo no colégio. Você fala dificilmente porque você se resguarda sempre. Diante das suas circunstâncias. Isso, sou bem ligado, né? Sou bem ligado nisso. Então, a Laurinha ficou na minha frente, das costas. Meu corpo todo protegido na Laura. E a Lavinha ficou mais aberta. Eles vieram pelas costas e já foram atirando com o carro mesmo em andamento, sem tecer do carro. Aí começou os tiros, eu nem acreditei. E a Lavinha foi que disse, pai, estão atirando aí. Quando eu olhei, que eu virei assim, tenho certeza absoluta. Eu vim ver depois de três horas, foi que eu vim ver a bermuda rasgada, a carteira arrombada do tiro, os cartões quebrados, e possivelmente, pela projeção do tiro, possivelmente o tiro que pegou no peito de Laura. Porque eu fiz assim, eu virei, e eu não estava protegendo ela. Então, esse tiro aqui, ele foi amortecido. É tanto que o projeto não saiu de dentro do corpo dela. Aí, Laurinha caiu. Não transfixou. Não transfixou. Aí, Laurinha caiu, eu me abriguei, olhei eles, e eles passaram seguindo. Eles já não tiveram coragem de descer, né? Aí, segurei ela, e com medo deles voltarem a Laura no chão, já baleada. Você já notou que a Laurinha estava baleada? Estava no chão, já caída, né? E eu fiquei meio... Já desmaiado. Desmaiado, aí eles saíram do meu raio de visão, da esquina lá de casa. Aí, eu botei a cabeça, já vinha um com a CTT. O a CTT é um armamento longo, de capu na cabeça, calça, até aqui. Esse camarada foi... É uma informação concreta, eu não vou dizer que é ele, mas eu tenho certeza que é a fonte que está me dando. Eu tenho certeza que é ele, que é o Toninho, um cara perigoso hoje que tem aqui na capital, aí que está acabando com o Natal. E quando eu vi, ele veio para cima de mim, só que eu fiz a munganga, rolou e mataram ele. Deu um arré e saiu dentro do carro, entrou no carro e foi embora. Aí, eu voltei, peguei a Laurinha pelo braço, não queria nem saber de lá vinha, né? Hospital direto. Tirei ela, coloquei ela no braço, abri a porta do meu veículo, voltei no banco de passageiros e saí, disparado, o bicho automático, né? Aí, a bichinha, eu olhei para ela e já sabia que ela estava morta, por causa do olho já branco, fechado, e ela... Aí, teve uma hora que ela tentou cair para o piso do carro, aí eu peguei no braço dela, segurei, coloquei no meu peito daqui, saí dirigindo e passando áudio, pedindo socorro nos grupos de amigos que eu tenho. Desespero total. Essa hora, essa hora, é complicado, o Ender, nessa hora, é o pai, é o policial, é o cidadão, é o quê? De tudo um pouquinho. De tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Na hora que você pega ela, a morte, coloca no peito, é o pai, é o policial, é o formado, é o cidadão, é a revolta. É tudo o que você imaginar, tudo em um homem. E você tem que se virar para ser motorista, você tem que se virar para pegar no WhatsApp para pedir socorro, você tem que se virar no pai, porque mal, mal, é o desespero, é saber que era a minha filha que estava no meu braço, apagada. E ela aqui, a camisa essopando de sangue, e o olho virado aqui, eu dirigi e não chegou no... Você já tinha passado por uma situação semelhante com você ou com a outra família? Não, não, nunca, 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 nunca passei por essa dor, não. Agora eu já sofri muito, porque quando eu trabalhava na rua, eu atendia muita ocorrência e via os estrupos, via trabalhador chegando dentro de alternativo, mulher morta por causa de assalto, cara tirando a testa. Então tudo isso daí eu levava para casa e aquele sentimento de impunidade, porque eu vi camarada matar pessoas e sair da delegacia primeiro do que eu. Isso é o palco que mais acontece. Esse é o palco que mais acontece com essa legislação chibata que a gente tem. Quando se trata de menor de idade, pior ainda. Você sabe que não dá nada. Eu disse aqui, eu tenho como confirmar aqueles caras que fizeram os assaltos, onde tinha o motorista de Uber, Zé Hélito, que continua preso, algemado em uma máquina do Valfredo Gugel. Três vagabundos, dois que eram menor de idade já estão em casa. Tudo roubando de novo. Em casa não, estão na rua roubando. Preso apenas uma ordem de idade e o Hélito que está algemado com um tiro. O Hélito, Zé Hélito, está algemado numa maca e correndo o risco, enquanto sair de lá que fica bom, ir direto para a cadeia. É a justiça do país. A legislação é assim, onde o bandido tem muito mais velho do que o pai de família. Agora, a gente estava ouvindo, Ciro e Silvio, nossos ouvintes, há pouco tempo, recebi uns áudios aqui que até membros de facções criminosas ficaram, de alguma maneira, contra, totalmente contra o que aconteceu com você, com a sua filha. Inclusive, expondo em áudios nas redes sociais. Você recebeu áudios assim, né? Eu tenho áudios aqui. A gente pode colocar, diretor? Pode colocar esses áudios? Pode soltar? Vamos soltar. Vamos ouvir o que diz esses... Essas pessoas que fazem parte de facções. Tô repassando aí pra vocês, que tem quebrado aí, como Camarão, os outros bairros aí, ó. Ninguém sai de casa hoje não, viu? Que o Lênio vai tá em vários bairros, em vários lugares. Não é só ele não, viu? É Deus. O Ducado. É Deus pra tá em... Tem mais? É Deus, né? Tem presente. Tem outros aí. Tem outros aí. Tem raiva aí. Pra tá em todos os bairros, é? Vamos ouvir mais? Vamos? Vamos lá. É? Esse pau-mucu aí que matou a filha dele, tá ligado não, mano? Aí tá só bom pra quê? Tá só bom pros irmãos de nós, tá ligado não? Dá pra ter um outro. Vamos lá. Tá vendo, meu irmão? Se for o bicho que tá lá no mosquito, por quê? Nós do nosso lado, tá ligado? Não tá pagando pelo erro do safado, pô. Estão preocupados, né, gente? Estão preocupados. E eu pergunto a você, Wendel. E essa, depois do domingo pra cá, né, houve aí uma certa movimentação na Zona Norte de pessoas dizendo que iria acontecer, né, muitas mortes ou coisa assim, e atribuindo inclusive a situação vivida por você. O que você tem a falar sobre isso? Que até a própria segurança pública se manifestou. É mentira, né? Quando eu saí lá do velório da minha filha, lá a gente tava em terra noela, muito comovido, teve pessoa que disse que o advogado que disse pra facção, advogado que defende facção, dizendo que eu tava dizendo que quando saísse ia ser a maior chacina de Natal. Que eu ia matar geral. Hoje eu sou um homem evangélico, sou da igreja, entendeu? Saí, não saí com o intuito a não ser de ir pra casa consolar a minha mulher, a família, a minha sogra. A família inteira, né? A família inteira, então eu já tava perdendo tempo com a vingança. A vingança que eu saí de lá dizendo era que isso, eu vou fazer de tudo pra matar tudo e ir na cadeia. Não foi matar não, porque a vingança pertence ao senhor, não pertence ao índio, né? Eu não aprendi isso no evangelho. E quem acha que eu tô convertido por brincadeira, que pensa o que quiser. Mas eu saí, depois botaram vídeos dizendo que eu já tava matando não sei aonde, e hoje eu conto com um sistema de rastreamento próprio meu. Porque já disseram que me viram matar Deus e o mundo aqui em Natal, e hoje eu conto com um sistema de monitoramento, a união, os cantos que eu tô, eu filmo, bato foto, envio pra site. Então se o cara disser que eu vi me matando lá em Filipe Camarão, eu provo onde eu tava.